Eu me sinto muito realizado na escolha da minha profissão. Quando eu estou na estrada é uma sensação inexplicável. Para mim, toda essa experiência não tem preço. Te leva até o seu próximo destino. Te acompanha nas suas aventuras pelas estradas brasileiras. Cuida de você antes, durante e depois de todo o percurso. Conheça quem te conecta a sua próxima viagem. A escolha de ser motorista é o gostar de pessoas, gostar de gente. Então, isso é uma satisfação muito grande. Eu me sinto muito realizado na escolha da minha profissão. Eu escolhi ser motorista porque já vem uma herança de família já. Então, já vem desde pequeno a vontade de ser motorista já. Para mim é uma satisfação estar dirigindo. Porque quando a gente chega no destino e vê as pessoas se abraçando, se beijando, para mim aquilo lá não tem preço. Para mim é uma satisfação imensa trabalhar na aviação pelas cabanas. Onde todos me dão toda a liberdade e me dá toda a segurança e todo o apoio que eu preciso. Quando eu estou na estrada é uma sensação inexplicável. Deixar aqui para todos os colegas da estrada os meus parabéns. Neste dia do motorista, nosso agradecimento especial é para esses profissionais tão dedicados em transportar nossos viajantes com toda a segurança, cuidado e comodidade necessários. Obrigado! Obrigado por tudo! Obrigado! 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 Obrigado!